Hoje vamos visitar um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Lisboa, que fica lá em cima, já acabei de mostrar. Olá meus bigodos queridos, eu sou o Vitor Ramos e esse é o canal Café com Bigode, um canal em que falamos tudo sobre viagens. E na série sobre o que fazer em Portugal, vamos falar hoje de um dos pontos turísticos mais famosos e mais interessantes de Lisboa, o Castelo de São Jorge. Trazendo algumas dicas bem legais para você aproveitar ao máximo sua visita a esse belo castelo. A primeira dica que eu vou dar é, se vocês como eu não gostam de lugares muito cheios, principalmente esses pontos turísticos clássicos, venham pela manhã. Eu vou deixar na imagem aí, eu chegando pela manhã na área central, ali na entrada do Castelo de São Jorge, em São Jorge e à tarde, você vê a diferença de movimento. E aqui dentro estava ainda pior, tanto que eu ia entrar ontem para pegar o pôr do sol aqui, mas era tanta gente que eu desistir hoje pela manhã. Recomendo pôr do sol aqui, mas chega mais cedo, tome seu tempo para aproveitar melhor aqui, sem aquela lotação, sem aquela quantidade de gente, fila na entrada. E uma outra dica, compre seu ingresso, seu ticket pela internet, é super fácil, vou deixar o link aí na descrição, no primeiro comentário. São 10 euros, você pode visitar tanto aqui como vários outros lugares. E vale a pena para você não pegar a fila aqui da bilheteria, você corta, vai direto para a entrada, ajuda bastante, é uma dica que eu deixo aí e que pode ajudar bastante aí, é você não ter que pegar nenhum tipo de fila. Aqui do Castelo São Jorge, certamente você tem uma das melhores vistas de Lisboa. Pegando tanto o Terreiro do Passo, que é esse espaço aqui, a margem sul ali, o Cristo, que tem vindo no canal sobre o Cristo aqui de Lisboa, a Ponte 25 de Abril, e todos esses telhadinhos aqui da região mais central e mais romântica e mais clássica de Lisboa. Toda a beleza dessa vista decorre em parte da posição estratégica do Castelo de São Jorge, que foi construída na mais alta das colinas onde Lisboa está situada, com o intuito de monitorar a chegada de invasores e observar o deságuio do rio Tégio, dentre outros fatores, claro. O Castelo de São Jorge é um local a ser preservado aqui em Lisboa, um local de proteção desde 1910, mas infelizmente essas ruínas que vocês veem não são exatamente as originais, já que ao longo dos anos Lisboa sofreu com vários terremotos muito intensos, em especial o de 1755, que eu falo aqui no Vida sobre a história de Lisboa, e acabou por destruir. Tanto os maus cuidados de tempos atrás, como os terremotos, sim, diversos outros fatores, mas a partir de 1940, se não me engano, vou corrigir essa informação aqui se estiver errada, ele foi todo reconstruído com o máximo de fidelidade possível. E ficou, posso dizer, muito bom. Eu acho que realmente é um ponto turístico desses classes assim, que vale a pena visitar em Lisboa, não só pela vista, mas por toda a história que tem aqui dentro, e que você pode, inclusive, fazer visitas guiadas, não com guia específico humano, eu acho que tem essa opção, mas eu falo mais daqueles guias eletrônicos, que você vai com áudio e cada ponto do local, você aperta um botãozinho e ele conta a história daquilo que você está vendo. Localizado numa região tradicional de Lisboa e fazendo parte do famoso e super agradável bairro de Alfama, o Castelo de São Jorge, que está classificado como o Monumento Nacional de Portugal desde 1910, além das belezas de suas vistas e de suas ruínas, também tem um museu, que permite conhecer muito sobre a rica história desse pequeno e notável país que é Portugal. com exposições permanentes e temporárias. A exposição permanente apresenta os artefatos achados no local, desde a Idade do Bronze até o Terremoto de 1755. O sítio arqueológico é composto de ruínas que vão do século VII ao século XVIII. O Jardim do Castelo é repleto de plantas nativas de Portugal, remetendo aos jardins da construção original erguida pelos moulos. Algumas das curiosidades do Castelo de São Jorge são, por exemplo, a de que ele, na prática, tem apenas 80 anos, apesar de existirem sinais da existência de edificações do castelo desde o século VII, como eu falei antes. Ah, e fiquem ligados, porque no final aqui do vídeo eu vou deixar uma dica do que fazer na saídinha aqui do Castelo de São Jorge. Fica aí ligado. Então por que dizer que ele tem apenas 80 anos? Isso porque, depois de ter sido destruído por terremotos e abandonos, o castelo foi, digamos, restaurado a partir da década de 30 e 40, ou seja, há aproximadamente 80 anos atrás. Uma outra curiosidade muito interessante da visita ao castelo é a câmera obscura, que mostra a cidade de Lisboa em tempo real de uma maneira totalmente inusitada. Essa câmera é um sistema ótico de lentes e espelhos que permite observar em tempo real e a 360 graus a cidade de Lisboa, inclusive os monumentos, as zonas nobres da capital, o rio Téjo e até o trânsito na ponte 25 de abril. Esse periscópio funciona na topo da torre Ulisses e o seu funcionamento está sujeito às condições atmosféricas. Além disso, até o século XIV, o castelo de São Jorge chamava-se Castelo de Lisboa. Foi nessa altura que o rei Dom João I resolveu mudar-lhe o nome, visto que o castelo, nessa altura, era conhecido como Passo Real e merecia um nome à altura. São Jorge foi o santo escolhido, já que o monarca fundador da Ordem de Avis, a conta da Batalha de Aljubarrota e da luta contra o Reino de Castela, invocava aquele santo, o São Jorge, demonstrando grande devoção à sua figura. Além disso, quando eu disse que o castelo de São Jorge é um dos pontos turísticos mais visitados de Lisboa, não foi simplesmente um chute, e sim um fato. Segundo os dados divulgados em abril de 2019, o castelo de São Jorge foi o monumento mais visitado em Portugal em 2018. E a gente está falando de dados de 2019 porque vocês sabem o que aconteceu de 2020 em diante. No total, foram 2.021.242 entradas vendidas. E segundo os mesmos dados, são os estrangeiros que mais visitam o espaço, o que é natural, já que 95% dessas entradas foram de cidadãos não portugueses. e como vocês estão vendo, dá para subir em praticamente todas as torres e toda a muralha do castelo, dando uma experiência ainda mais legal, tanto pelas vistas como pela história. e como vocês estão vendo, Legenda Adriana Zanotto 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 O castelo conta ainda com um pátio logo na sua entrada, que é um excelente local para um café, uma cervejinha e um bate-papo, ou até mesmo a leitura de um livro, além de contar com cadeiras super legais de frente para a vista da ponte 25 de Abril do Rio Tejo e da Praça do Comércio, proporcionando um belo momento aos seus visitantes, em especial no horário do pôr do sol. Mas lembre-se, no horário do pôr do sol vai estar bem mais cheio do que nessas imagens. E falando da curiosidade que eu avisei mais cedo no vídeo, já que você foi ao Castelo de São Jorge, não deixe de provar um dos mais famosos pastéis de natas da capital portuguesa, o da Pastelaria de São Jorge. Fica bem próximo ao Castelo, nesse caminho que eu estou a fazer no vídeo. É muito bom, mas não conseguiu superar ainda o meu pastel de nata preferido de Portugal. E não, não é o pastel de Belém. Até porque pastel de Belém e pastel de nata são coisas diferentes. E se você chamar pastel de nata de pastel de Belém, certamente será corrigido por um português. Comecei a provar os pastéis de nata indicados no meu último. Será que vou tomar o primeiro lugar da manteigaria? Gostei do Santo Antônio, mas segui a busca. Bom, mas eu ainda prefiro da manteigaria. Pelo vídeo de hoje sobre bigodutos queridos. Um abraço e até a próxima viagem.